Mas é o réu hip hop que não é pop, sai que é ciclo top Sua o desce, nível sobe, escana no walkie talk Ah, 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 passei partido hasta la vista Não encosta em mim, cê tá falando com a tira É tipo pex, pex, grajal, ex Só que hoje a mensagem não é enviada via sedex Cê sabe, você é o do rap, leque, você é o do rap Pra calar a boca, então passa durex Tudo só pra iniciar, hoje é a sua morte Hoje eu vou sentenciar, porque eu sou bem mais coerente Hoje você vai sair descolado, descolado, literalmente Se é que você me entende, sabe né, Mariano chega vendável Só que nunca se vende, meu tuta Cê sabe né, não passa de fase Porque feridas se curam com o tempo e não com o gase Mata aí! Geral acabou pra cima, Jair! Vem, 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 vem! Firmeza cê falou, até de pex, pex Mensagem do crioulo, você quis mandar via sedex Só que essas ideias é o relato Não fala de crioulo, cê é boizinho, tem sucrilhos no prato Aê! Cê vai pro cristal e tá tranquilão Agora tuta, do rap passa uma visão Já que é crioulo, rima no eu sou cabra da peste Só pra quem conhece a letra, aí na batalha é o teste Mano, cê não entendeu? Chegou seu fim Né, subiu os dois tiozinhos? Vou subir o boizinho? Só que rima no eu não mando mal Vou subir o boizinho e vou colocar no topo A favela social Vamo lá, vamo lá, família Barulho pra quem curtiu as imas do Mariano Do Rap MC 1 a 0 do Rap MC, ô louco, bicho, essa fera aí Meu honro, o turno não começa E aí, rapaziada? Vai, 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 vai Lula, vem, porra Lula, 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 lula É pique trioulo, nós tá no desenrolo Fazendo freestyle, cê vê que o do Rap nunca é tolo É crioulo, essa é a parada Ele fez o galpão de cultura Eu vou fazer um também na quebrada É isso que nós faz, só pra fortalecer Não sei se cê entendeu Qual que é do proceder, fábrica de cultura Eu falo pra tu, tem lá no Graja UX Também tem lá na Zona Sul Você não entendeu, aqui tô tranquilão Lá na Zona Sul conhece, vai dar um rolê na fundão Só que rimando, cê tá no B.O É no fundão da Zona Sul Só que aqui é da Z.O Cê não entendeu, formês, eu vou no free fundão Fácil falar de Z.O. quando cê vive no teatro Só que cê rebaixado cê vai para o Z4 Se é que cê entende, camarada, pode pra que é só rima, aqui só tá parada Quer falar de crioulo, cê vai tomar sermão Crioulo que você conhece, é só marca de requeijão Meu duta, cê sabe a situação da pega É requeijão, só que se eu passar hoje, não vai ser teiga Aê, se é que cê entende, camarada meu duta, vai tendo surpreende Sabe por quê? Cê fala esses clichê pra gritar E Mariano rima para arrepiar Por isso que cê nunca faz do rap Por isso, meu mano, cê não passa de moleque Quando você tenta, cê sabe o que você precisa de zinco Pra combinar com isso, com a sua mente eu brinco Mariano, pra quem gostou das rimas do rap Mariano, o MC Do rap Mariano Pra mim, pra mim eu vou pedir mão, certo? Mão para a rimas do rap Tempo, vai Pode abaixar Mão para a rimas do Mariano Deixa eu ver Tem que contar, pode deixar do Mariano Pode deixar do Mariano, vai, vai, rapidão, rapidão Passa um beat de dinheiro pra chantar Vamos lá Um, dois Quarenta e cinco Quarenta e seis Já foi aí, demônio Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Para quem foi? Mariano É Mariano Cinquenta e quatro é Mariano Mãos para a rimas do rap MC Pode deixar, pode deixar Deixa, 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 deixa Eita porra, meu Vou começar aqui do meu De você, de você Um, dois Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta E já passou Do rap para a próxima fase Aqui na Esporte Interativo Vamos para Mariano Todo mundo